Meu nome é Daniel Eje, eu moro no estado de Níger. Essa é minha esposa e esses são os meus filhos. Eles me acusaram de ser um bruxo por causa de dois dos meus filhos que morreram misteriosamente. E não é só isso, alguns dos meus parentes também me acusaram. Foi assim que aconteceu, primeiro meu filho morreu e em segundo lugar minha primeira filha morreu ano passado. Todos eles me acusaram de ter matado os meus filhos usando feitiçaria. Eles disseram que eu deveria vir aqui para confirmar se eu sou um bruxo ou não. Senhor, eu orei e eu quero que o homem de Deus me ajude a dizer ao mundo todo se eu sou um bruxo ou não e se eu matei meus filhos ou não. que o mundo todo testemunhe. Minha esposa não cozinha para mim há mais de oito anos. Não existe um relacionamento entre marido e mulher. Meus filhos têm me negligenciado, têm me maltratado, até abusado de mim dizendo que eu sou um pai inútil. e eu não sei o que fazer, homem de Deus. Por favor, venha e me resgate dessa situação difícil. Meu nome é Agnes Ege, esse é meu marido, esses são meus filhos. Eu me casei com esse homem, nós estávamos vivendo felizes até ele perder o seu emprego. Então, ele se juntou a um vendedor de medicamentos. Quando ele se juntou a essa associação, tudo mudou em casa na medida em que fiquei doente. Eles me levaram para tantos lugares para confirmar que estava errado comigo. Ninguém sabia a solução. Eles, então, me levaram para casa. A partir daí, eles confirmaram que meu marido era um dos que queriam me matar e que ele era quem estava me causando o mal. Depois disso, meu filho morreu sem estar doente. Ele simplesmente morreu. Eles confirmaram que meu marido tinha matado meu filho usando feitiçaria. Quatro anos depois, minha filha estava cozinhando na cozinha e o fogo veio do nada e a queimou. Nós a levamos ao hospital. Nós estivemos lá por dois anos. Meu marido abandonou a mim e minha filha. Meu marido é o responsável pela feitiçaria. Nós fomos a muitos lugares para confirmar. De ambos, curandeiros e homens de Deus. Eles confirmaram que ele é um grande feiticeiro. Eu fui à igreja e eles estavam orando. Eles pediram para ele se levantar e depois disseram Você é o grande feiticeiro. Você matou dois dos seus filhos. Eles me disseram que ele tem uma cobra debaixo da cama. E isso é o que ele usou para matar meus filhos. Ele negou isso. Ele disse que não sabe nada sobre isso. Ele abandonou a mim e meus filhos. Sou eu que cuido da alimentação deles. Quer tenhamos comida ou não, ele não se importa conosco. Sem escola, sem trabalho, ele não se importa. Ele nunca vai parar para pensar sobre o que está acontecendo com a família. Eu sou o Stere Jay. Tudo começou em 2001, quando nós perdemos nosso irmão. Depois que eles o levaram para casa, para o enterro, nós fomos a um feiticeiro que confirmou que meu pai era o responsável pela morte. Depois de quatro anos, houve um incidente do qual não podemos explicar como aconteceu. Eu me queimei e fui levada para o hospital. Passei quase dois anos no hospital. Ele abandonou a mim e a minha mãe no hospital. Então, foi apenas minha mãe que tomou conta de mim naquele período do hospital. Nós acreditamos que ele é o responsável pelo que aconteceu comigo. Quatro anos depois, minha irmã mais velha, que toda a família colocou sua esperança, morreu um mês após ter servido na corporação da juventude. Eles levaram seu corpo para casa. Depois do enterro, eles vieram para confirmar. Eles disseram que meu pai era o responsável. E eu acredito que ele é um feiticeiro. Meu nome é Henry E. Eles disseram que nosso pai era um feiticeiro e que ele é o responsável pela morte da nossa irmã mais velha. Eles também disseram que eu sou a próxima pessoa na fila para morrer. Ele é um feiticeiro, senhor. Meu nome é Douglas E. Meu pai é um feiticeiro. Aconteceu assim. Meu primeiro irmão morreu e eu não estava por perto. Eu voltei da escola e eles me disseram que meu irmão havia morrido e eles o haviam enterrado. E segundo a minha irmã, depois do culto da Corporação Nacional de Jovens, ela voltou para casa e um mês depois ela também morreu. E ele foi responsável pela morte do nosso irmão e da nossa irmã. É por isso que nós viemos aqui, para confirmar se realmente é ele. Meu nome é Confort Yed. Meu pai é um feiticeiro. A razão pela qual digo isso é porque eu costumava ser muito próxima dele, mas quando tudo aconteceu, eu fiquei muito assustada porque todo mundo estava acusando ele. Eu acredito em tudo que minha mãe me disse e em tudo que eu estava vendo na família, que ele é um feiticeiro. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem é o tipo de Joshua? Antes de entrarmos no assunto. Um profeta de Deus. Você é um profeta. Por que vocês escolheram vir aqui? Para descobrir se o nosso pai é um feiticeiro. Eu quero me juntar à sua família. Vocês me aceitam? Sim, senhor. Qualquer coisa que você queira fazer antes de conversarmos. Se eu disser alguma coisa agora, vai atingir a sua mente. Cada um de nós vamos ajoelhar para pedir perdão. Pelo que nós vamos pedir perdão? Porque não podemos agir com Deus. Então, não podemos saber a opinião de Deus sobre nós mesmos e sobre os outros. Todos aqui cometeram o mesmo pecado que vocês cometeram hoje. Esse homem está sendo julgado pelo seu caráter. Muito, muito, muito difícil. Bastante difícil. Agora se tornou aflição. Ele agora está sendo julgado por sua atitude. Ele não é um feiticeiro. Magnificado seja seu nome para sempre. O Senhor é eterno Deus. Rei dos reis. Oh, Deus. Obrigado, 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 obrigado. Ok. Não há problema. Ok, não se preocupe. Está tudo bem, está tudo bem. Não há nada de feiticeiro nesse homem. Então, por favor, vamos nos ajoelhar. Uma coisa que você deve a Deus agora é perdão. Você precisa perdoar porque você precisa ser perdoado. Agora vamos buscar isso, não como algo contra sua esposa, seus filhos ou o que aconteceu no passado. Não há nada para ser liberto quando ele não é um feiticeiro. E essa é uma aflição que eles estavam mentindo contra você em todos os lugares, em qualquer lugar que você fosse. Homem de Deus, obrigado por me ajudar. Obrigado por unir minha família. Oro para que Deus te proteja. Que o ministério cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Qual é a causa da morte dos dois filhos em casa e qual é a causa da tragédia que aconteceu na casa? É verdade que a morte está perambulando pela família. Há um espírito de morte rondando a casa. Não é seu pai, mas um espírito de morte em certo nível. Por conhecerem essas crianças, elas são os salvadores do lar. Essa morte não veio através de seu pai. Isso é uma maldição hereditária. Sendo herdada. Você se lembra que antes desse fogo queimar, você jejuou uma semana antes do fogo queimar? Sim, senhor. No mesmo dia que aconteceu isso comigo, fiquei tão triste durante todo o dia que me perguntaram o que havia de errado comigo, mas não consegui explicar. E foi esse mesmo dia de noite que isso aconteceu comigo. Se não fosse aquele jejum e oração que você fez, você teria morrido. Agora a casa está liberta. Então, o que você precisa fazer por mim agora? Dê ao seu pai o amor. Dê ao seu marido o amor. Depois do culto de domingo, a família EJ fez uma refeição com todos juntos, com toda a família sentada ao redor da mesa, felizes e contentes. O amor de Deus restaurou essa casa. E o senhor EJ, com amor, deu à sua esposa uma bebida e sorrisos brilham em todos os seus rostos. Vamos ouvi-lo. Nós queremos agradecer a Deus pela reconciliação dessa família e pelo bom fruto pela frente. Nós queremos brindar. Saúde! Em nome de Jesus Cristo, a família faz um brinde à sua reconciliação e pelo futuro brilhante pela frente. Graças à revelação profética do profeta Tiba de Oshua de que o senhor EJ não era um feiticeiro, nem um responsável pelos seus problemas. E agora o homem de Deus também expôs a causa de seu problema. A unidade entre a família é como se nunca tivesse havido um problema. E, de fato, eu estou muito, 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 muito agradecido, muito, muito feliz. Não há um adjetivo para descrever minha alegria hoje. Eu realmente agradeço a Deus por essa união. Na verdade, somos um novo casal hoje. Glórias a Deus em nome de Jesus. Para ser honesta, o céu é o limite. Eu não sei como expressar esse tipo de alegria. Isso que está se passando pela minha mente. Eu dou glória a Deus por tudo. Eu me sinto tão animado e feliz pela reconciliação da minha família assim. De sentar à mesa, comermos felizes, em paz. E eu agradeço a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas. De fato, eu estou muito feliz. Eu estou tão animado que eu não consigo expressar o que está passando pela minha mente agora. Eu realmente agradeço a Deus por isso. Esta é uma verdadeira união. Eu estou muito, muito feliz. Estou muito, muito animada. Estou cheia de alegria. Eu não sei como dizer isso, mas eu realmente agradeço a Deus pelo que Ele tem feito. Que o verdadeiro conhecimento de Deus traga a paz. Após tantos anos de sofrimento, o Senhor trouxe alegria em meu coração. Eu não sei como dizer que Ele tem que ser a paz, mas eu não sei não. E aí